A CIDADE NO BRASIL Eu tenho a minha reportagem também, né? Ah, é? Vai sair manchete, pô. Mas então, Goulart, eu acho que é... O negócio da porra de você estar exilado, esse tanto de coisa... É, fazia cinco anos já, em agosto. Já tava na hora de você voltar, né? Você tá... Seu processo tá barra limpa, né? Ah, é? Não, fui absolvido o processo. Então seria limpeza do governo, né? Ah, de dar o seu passado. Ah, é? Claro, agora eu não sei. A presílio é tão chato, né? A presílio é... Não dá, né? Não dá. É uma barra pesada, a gente não se sente mais. De bom, você ir lá pra receber uma resposta que o povo vai dar pro seu livro. Isso aí é bom, né? Ah, que vai ter uma resposta, na minha opinião, maravilhosa, sabe? Porque eu acho que, como eu disse a você desde... Pelo menos dez anos eu não conheço o poema tão bonito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, pô. Não tem nada mais bonito que tenha sido escrito em matéria de literatura, de poesia do mundo, do que eu acho esse é o poema. O poema da minha cidadezinha lá, né? São Luís Maranhão, né? Me comove é isso. Ah, mas esse é um troço. Esse principal vai ser uma... Vai ser uma obra... De uma importância na literatura brasileira total. Eu até falei... Eu vou falar na minha reportagem o seguinte... Diz assim... Até agora se falou assim... Gonçalves Dias e Ferreira Goulart. Mas agora vai se falar... Ferreira Goulart e Gonçalves Dias. Fala, né? É, eu vou falar, né? É, eu vou falar, né? É, ui, eu vou falar. É, eu vou falar, né? E aí